Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Olha só, essa dupla aqui. Não dá nem pra falar que é outro dia, que estamos com as mesmas roupas. Calma, não pode beber. Ah, é verdade. É o Eu Nunca de casal. Eu adoro Eu Nunca de casal. Tem Eu Já Fiz Eu Nunca de casal com quem que eu já fiz? Já fiz casal, já fiz com o Cauã, com a Mariana, com a Sabrina Sato e o Duda, com o José Loureto e a Débora. Nossa, não sei porquê, não sei se eles já voltaram, mas enfim. Com uma galera aí, uma porção de gente. De mãe e filho também, que eu já fiz com a Luciana Dimenes e com o Lucas. Cavalesca e Pobosuda. Galera, assiste aí, espero que vocês gostem. Vai lá, Mari! Eu Nunca Fingi Orgasmo. Eu Nunca. Você nunca ia fingir? Não. Na tua vida, assim... Nem eu, como é que a gente ia fingir? Eu Nunca... Falar alto com ninguém, eu brilho até eu não me xingar. Eu nunca falei que eu gostei e não tinha gostado? É. Não, dá pra ver o nosso. Você já falou? Já. Acho que eu já. Então, bebe. Mas por que? Você não tá conseguindo aí? Pra ter acabado? Não, não é. Deve ter os débitos, mas foi num passado bem estranho. Eu nunca fugi de um encontro com alguma desculpa. Já não. Minha vida. A minha vida também. Nossa, quanta vida. Tenho preguiça de conhecer gente nova. Você tá indo? Se não dá certo, quando ele derrou, só deixa eu pulando. Olha, tá bom a coisa aí, pessoal. Vai. Eu Nunca Bati o Carro. Eu já, eu não sei se eu já, acho que já. Nossa, eu já bati o Carro. Ela. Nunca. Não dirige, né? Ah, eu dirijo, mas eu nunca bati. Não. Nunca bati. Eu não bati o Carro. Ela não dirige bem a prisão, né? Tenho certeza, eu nunca vi, né? Eu nunca vi, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Não, porque ela já me falou, eu não sei se quer sonar um carro. Eu não sou muito boa, eu não sou muito boa. Entendeu, se eu pego o Carro, eu não posso pegar o Carro só pra frente e pra trás. Eu não posso pegar a prisão. Tem umas coisas assim, mas enfim, gente, o meu caso me escondeu essa pergunta. Tá novinha ainda, já, já vai. É. É, eu Nunca Bati mais de dois no mesmo dia, ou duas. Também. Você viu que ela bebeu? Eu bebeu, mas eu não lembro. Ah, claro que já. Ah, eu bebi, mas eu pego, mas eu não lembro. Eu Nunca Acordei em um lugar que não sabia onde era. Já, já. Mano, é muito ruim, né? Você olha só pro lado, pro lado, assim, que é um risco. O que você faz no outro dia? Porque tem, é, mas tem coisa que é boa, tem coisa que é muito. Você acorda e fala, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Já tem, de algumas vezes. Você não quer, né? Não, eu não bebo. Você não bebe? Não. Ai, que inveja. É boa, né? Parece que tá boa. Mas olha que delícia, quer um drink pra gente falar, não, eu não gosto de beber. Nossa, isso é top demais. Aham. Eu Nunca Esqueci o nome da pessoa que eu tava ficando. Tem gente que eu nem sei o nome. Ai, que mudaram o seu termo. Eu também. Eu nem salvava contato antes. Não? Maravilhosa. Das minhas. E quando a pessoa quer dar, você finge que você tá notando e nem é a dona dona? Já gostou de você? Nossa, já. Não. Você tem? Não. Eu meio que também. Não, e vai, vai. Se você vai começar a falsar, o meu contato, eu falo, claro, qual que é. E você finge que você não quer notar. Não, pera que eu falo assim, ai, ela tá no Instagram, ai, eu tô assim, trevendo. Eu vou notar um pouco de notas, aí não vou notar nada também. Muito bom. Maravilhoso. Eu nunca quebrei alguma parte do meu corpo. Eu já. Eu já. O braço. O pé. Já. Eu nunca beijei alguém do mesmo sexo. Já, nunca. Você não beijou. Você já ama a ai? Sim. Gostou? É a minha preferência. Ah, é? É. Eu nunca parei de ficar com alguém porque o sexo era ruim. Já. Aham. É ruim, né? Não seja primordial, é importante, né? É muito importante. É muito importante. É muito importante. Gostei. Não que seja primordial, ela pegou uma mensagem pro Cristólo quando ela viu o bicho dele. Não, não fique com isso. Tô fazendo certeza. Ela tá louca. Eu nunca fui expulsa de bar ou balada. Já. Já por quê? Eu nunca fui expulsa. Uma vez em Los Angeles tava muito bêbado, me expulsaram da boate. Mentira. Expulsaram, me expulsaram. Tava pelos bracinhos, vambora. Você nunca fui expulsa. Nem você. Nem eu. Já saia carregado, mas de bêbado. Nunca comenta, compartilha. É muito importante que vocês aí divulguem os vídeos, mandem pros amigos, pra todo mundo. Vamos bater bastante, uma merda de likes bastante. A gente tem vídeo novo todo dia às 17 horas. E às 21 tem vídeo extra aí pra vocês. Eu nunca assumi e fiquei sem responder. Já. Ou já. Ah, tem gente que... Era o que eu ia fazer com ele. Você ia? Eu lembro. Ia. 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 Falei pra ele. É, porque foi no final de ano. Falei pra ele. Mas você queria só ir lá conferir. Não, não. Queria, mas depois das festas. Mas a gente acabou de conversar com isso. Acabem. A gente não falou de se falar. Eu imaginei que a gente fosse parar de se falar. E vou falar e vou fazer a conversação depois das festas. Só que cada um tá olhando o seu vídeo nesse tempo aí. Nossa, ele gosta de frisar isso, né? É a segunda vez que ele fala isso. Por que que significa isso? Porque não tinha nada, gente. A gente só conversava. Não, não foi ninguém. Não? Não, não. Fiquei no vídeo. E eu sei o que eu. Ficou. Mas e agora? O namoro é fechado ou é namoro aberto? É fechado. É aberto. Não. Não. Ele ia ter que arranjar a outra. Não, não. Sim. Não, nunca. Eu só ciumento. Eu também. Eu não ia aceitar. Não. Deus mandou livre o pão. Não volte. Eu adorei, Mari. Vai, Mari Cota. Eu nunca pulsei no telefone de alguém que tá aqui. Eu não. Bebe, Yasmin. Yasmin, você nunca pôs no telefone. Nunca. Yasmin, bebe igual a mim. Eu nunca tive a oportunidade. Bebe igual a mim, Yasmin. Vou contar a minha agora. Você nunca funciona assim, Yasmin. Tchau. Uma olhadinha assim. Ah, você tá mexendo em um olho? Ah, é mesmo? Ele olha toda hora. Ele ainda olha o assunto. Ele quer saber como é. Tchau, Tendê. E ele vai ver qual vai ver os dois e tal. Ah, os três. Eu não vou ver, mas a gente tem ele aí. Ah, é verdade. É verdade. Não, mas você já olhou o meu. Não. O quê? O meu você já olhou? Não. Já olhou. Já? Quando você foi pro canal dos vídeos. Ah, verdade. Eu já passei do Brizola. Eu peguei pra ver se tinha mais um helicóptero lá. E achou? Não tinha, tinha? Não, não tinha. Tinha, mano. Não, que pena. Como que pena você veio tudo de ouvido? Não, que pena. Eu não sei. Não, eu não vi mais, né? Eu que todo mundo viu. Cavou, Mário? Eu nunca fiz perfil fake nas redes sociais pra fuçar alguém. Eu fosse do mesmo, tô nem aí. Eu fosse do mesmo, tô nem aí. Eu tinha rádio. Eu fosse do mesmo, tô nem aí. Hoje em dia eu não tenho mais, por Deus conto. Que pena. Eu fosse do mesmo. Aí eu fiz tudo da minha mãe. Acabou? Ah, foi leve, viu? Foi leve. Um brinde, galera! And... E aí